Música Você sabia que a internet brasileira está sob ataque? Diversos direitos e garantias da Constituição e do Marco Civil estão sob ataque, graças ao lobby de várias indústrias e conglomerados econômicos. É isso mesmo. Precisamos falar urgentemente sobre as ameaças que a internet vem sofrendo no Brasil. Música Você já deve ter ouvido falar sobre isso nas redes sociais e na mídia. Bloqueio de aplicativos, limite de franquia da internet, CPI de crimes cibernéticos. Essas iniciativas e tantas outras buscam acabar com os direitos conquistados na internet no Brasil em benefício de interesses do poder econômico. Isso porque o mercado brasileiro é concentrado por quatro grandes empresas de telecomunicações. E como fica o usuário diante dessas ameaças? O que ele pode fazer? Felizmente, o Brasil conta com uma das estruturas mais abertas e democráticas da governança da internet, o Comitê Gestor da Internet. Infelizmente, até ele está sob ameaça na conjuntura do atual governo. O Comitê Gestor da Internet é um órgão de governança plural. Ele é feito para definir as regras e as diretrizes estratégicas da internet no país. O CGI foi criado em 1995 por meio de uma associação. Ele é composto por setores variados. Governo, academia, sociedade civil e setor privado. Os representantes da sociedade civil são eleitos de forma democrática, com votos de organizações não governamentais sem fins lucrativos. Essas organizações variam bastante e vão de centros de pesquisa até associações rurais. Não há restrições quanto à natureza da organização. Basta que tenha personalidade jurídica e que funcione por mais de dois anos. O setor empresarial, por sua vez, é muito diversificado. Provedores de acesso e conteúdo, infraestrutura de telecomunicações, indústria de bens de informática, de telecomunicações e software, indústria de aplicações de internet e o setor empresarial do usuário. Durante muito tempo, o CGI foi uma instituição aberta na qual representantes de vários setores da sociedade puderam decidir sobre o futuro da internet no Brasil, em paridade de voz e sem influência de interesses econômicos e políticos no processo. Agora, porém, uma iniciativa governamental, apoiada pelo setor de telecomunicações, pretende alterar a composição das cadeiras do CGI para dar mais forças para esse setor no Conselho. Isso pode ser preocupante, porque aumenta a influência do setor empresarial e corporativo nas decisões do comitê. Um dos interesses envolvidos é o de associar a internet às telecomunicações. Embora possa fazer sentido que internet e telecomunicações estejam na mesma categoria, do ponto de vista regulatório, essa pressão distorce a essência da internet. A internet é considerada hoje um serviço de valor adicionado, ou seja, a sua relação com as telecomunicações se diz respeito somente à estrutura. É interessante que essa relação permaneça, e a resposta para isso é muito simples. Os serviços de telecomunicações são sujeitos à atividade regulatória do Estado, que é muito mais engessada, suscetível a capturas, a decisões muito menos democráticas do que aquelas do comitê gestor da internet. Para combater essa tentativa de alteração da composição do comitê gestor da internet, e também para fazer frente aos diversos projetos de lei que ameaçam as garantias e direitos conquistados com o marco civil da internet, foi criada a Coalizão de Direitos na Rede. A Coalizão é um grupo de organizações e coletivos da sociedade civil, academia e especialistas em políticas públicas, todos voltados para um bem comum, a internet no Brasil. Recentemente, a Coalizão publicou um manifesto contra o desmonte do CGI. O objetivo é que a sociedade civil se manifeste e levante sua voz em prol dos direitos na rede. É importante que todos tenham consciência das ameaças que a internet vem sofrendo no Brasil. Lutamos muito por uma rede aberta, plural e livre, conquistando direitos e avançando em liberdade de expressão, privacidade e neutralidade de rede. Agora, tudo isso está em risco. Se você se preocupa com esses temas e se interessa pela manutenção de uma internet livre, plural e democrática, acesse o link abaixo e leia o manifesto da Coalizão pelos Direitos na Rede. Expresse livremente a sua opinião, engaje-se na Coalizão de Direitos e ajude a manter a internet aberta, democrática e independente do poder econômico.